MÚSICA Ganhei a bênção do samba Sob o sovaco do Cristo Ganhei a porta da rua E quem sabe seu desprezo eu desisto Subi ladeira na chuva Se me encostar sai faísca Perrei bombagens pra lua Mas aqui dentro agora chora a cuica Samba e saudade batem dentro do peito Tudo sambando sem jeito, chorando quase feliz Samba e saudade batem dentro do peito Tudo sambando sem jeito, chorando quase feliz Perdi pra sempre a cabeça Sem ela eu vou muito bem Sem você do meu lado Às vezes choro muito, passo a noite acordado Quero pular desse prédio Quero pular na avenida Cair na rede do samba Me chega junto pra comprar minha briga Samba e saudade batem dentro do peito Tudo sambando sem jeito, chorando quase feliz Samba e saudade batem dentro do peito 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Chorando quase feliz Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri